E agora, forjando uma DR. Aquelas DRs que acontecem quando os casais estão na fase em que eu estou. Quem é o mais ciumento de vocês? Virgínia. José Felipe, com certeza, você. Você é chato de ciúmes, José. Eu não posso nem olhar pro lado, que você já começa mesmo. Ah, e você? Eu o quê? Não deixa eu sair de casa, velho. Eu não deixa eu sair de casa, você que não quer sair de casa. Eu brinco com você pra gente sair. Que? Eu falo pra gente viajar. Você tá namorando outro, então. Você tá namorando outro. Eu tô namorando outro o quê, meu filho? Você. Ah, pelo amor de Deus. Ciumento. Tá doido, pai. É... A brinca foi um pouco real, né? Brigaram mesmo? Aham. Eu amo. Viraliza tanto. E agora, discutindo, mas lembrando que tem uma bebê dormindo ao lado. Qual a atividade da fazenda... Peraí, desculpa. Qual a atividade da fazenda que vocês mais gostam? É bom pra não chorar. Segura a mão, segura a mão. Você fez... Como se fosse um cavalo. E agora, fazer um drink da coqueteleira. Qual o presente mais estranho que vocês já receberam? Eu recebi um cachorro. Eu recebi uma calcinha usada. Como é que você sabe que tava usada? Jogou em cima do palco e eu cheirei. Qual que eu caí pra trás? Vocês são super jovens, são super modernos. Ao mesmo tempo, vocês casaram com um pompe tudo, né? Com um casamento bem tradicional. Foi. Vocês são jovelhos? Eu acho que eu sou... Eu sou mais... Eu sou meio... Tradicional mais ou menos, né? Tô aqui pensando em casamento tradicional. Não teve isso, não? Foi online, né? A roteirista filha da puta. Online. E você não falou que era tradicional? Tradicional foi online. Mas eu sou um novo velho. Eu gosto de ficar em casa. Nossa, Zé Felipe, ele é... Mano... Eu sei. Eu sei que eu vou chegar aqui amanhã, vai tá outra pessoa, vai dar... É, a gente vai começar outra entrevista. Ele tá aqui normal, vivendo a vida. Eu gostei. Ai... O que você mais gosta na sua vida com o Zé Felipe? Ai, tudo. A nossa rotina. Amo a nossa rotina. Amo que a gente é muito parceiro. A gente... Tudo. E Zé Felipe, a mesma pergunta. Se é que você lembra. Não. A Virgínia... A Virgínia também é muito parceira. Não vai responder... Perguntar... A Virgínia também me... Me ajuda muito. Porque eu sou meio acomodadão, desse jeito aqui que você tá vendo, sabe? E ela me puxa. Então, isso é bom. Me ajudou bastante. Vocês acordam tarde pra caramba? Eu acordo 11. Eu fico mais... Cara, muito herdeiro mesmo. E quem pagou as contas de vocês? Zé Felipe, Virgínia ou Leonardo? Então, que ele me deu 500 mil pra engravidar, né? Você sabia? Sério? Porra, posso... Me come um minuto? Caralho, 500. Falaram isso de vocês? Falaram. O Leonardo me deu 500 mil, porque o Zé Felipe era gay. E nosso filho foi em seminação artificial, porque ele é gay. E eu recebi pra engravidar. Eu não importei... Chamar de gay. Claro que não. Mas só que eu falei, vai, esse cara não vai tirar meu mérito, não. Foi... Conquistou ela mesmo, não foi, porra. Fui eu mesmo. Falei, não, amigo. Calma. Você já era fã do Leonardo? Eu? A mãe dela. Minha mãe... É. E Leonardo tem cara também de sentar pro lado da casa? Sim. Mas no nosso casamento tradicional, ele foi de regata. Aí é mal vestido aí naquela... Não, quer dizer... Bom, eu agora vou fazer então, pra saber mais sobre a intimidade de vocês, aqueles quadros que tem em todos os lugares, mas somos um pouquinho mais escrutos. Esse é o quadro Quem é Quem? O quadro é simples. É normal. A gente roubou de outra pessoa. Então, é... Vou fazer perguntas... Pode ser... A senhora, a palma já acabou, já tem muito tempo. Ela continua. Eu vou fazer perguntas, vocês fechem seus olhos e vocês apontem, se for pra você, pra mim... Isso. Quem fica mais tenso quando chega notificação? De quê? Da justiça que não é, né? Quem geme mais alto? Quem besunta tanto o azulejo que parece uma pintura de Romero Brito? O que é besunta? A pessoa fala o que é Romero Brito. Quem acha que a relação vai durar mais dois anos apenas? Quem tem o pau maior? Quem fica mais no X Vídeos? Quem é mais filho do Leonardo? Já postaram nude sem querer e apagaram, assim que viram? Você já? Cheguei a postar, não. Quase. Uma vez quase foi. Mas aí... Eu fui e já liguei no modo avião já e aí consegui apagar. Mas vocês mandam nude um pro outro? Teve uma vez que eu postei uma foto lá e eu acho que não tinha rapado os cabelos do saco e aí fiquei um trem meio... Mentira. Aí eu vi o que curtiu. Aí eu fui e arranquei. Já foram gravar uns stories e pegaram o outro fazendo alguma coisa que não gostaria de ser pego, feito? Eu não terminei a frase, tá? Já. Já. Direto, o Zé Felipe anda assim cueca, ele fica de bermuda, aí ele vai lá e levanta e tem que apagar porque aparece o pau dele e aí tem que apagar o saco e vira um rolo. Fala que tá em Belém, é um sino não, mas é Felipe... Vaza, print dele com o pau marcando, enfim, é um rolo. Ah, mas é bom, né? É dentro de casa o saco. Fica assim, respirando. Deixa eu dar uma olhada. Aí ela filma tudo e de vez em quando pega o moleque lá. Nunca postaram nude, mas eu já vi um nude familiar. Ah, do meu irmão, do João. Vem, dê uma olhada. Acho que... Legal! Legal! Ali é uma quinta-feira. Tá, dia. Eu tava em São Paulo. Eu acho que tava free, né? Coitado. Não, não. Não, não julguei, não. É o que eu tenho do Thiago Iorque, eu sempre comparo. Porra, não sei o quê, eu vou lá. Vocês já roubaram a sinha do Rafa Vitti pra ver... Essa é a minha história, desculpa. Agora, como é que foi o primeiro encontro de vocês? Primeiro encontro foi... Porque vocês já eram muito famosos. Eu soube que você tinha que resolver um negócio em Londrina. Quando você chegou em Londrina, o negócio tava de pé. Não. Não. Foi ficando. Eu mandei um... Foi o quê mesmo? Direct. Foi um direct. Foi. Aí... Mandou um direct e eu respondi. Caramba, né? Aí eu fui lá na casa ver ele. Então, na casa que ele tava, eu fui lá ver ele. E depois, no segundo dia que a gente se viu, ele pediu namoro. Já? É, foi rápido. Mas por que você tava carente? Não, porque ela é maravilhosa, mas em dois dias você pediu. E aí... Ele virou e falou, você quer namorar comigo? Eu falei assim, hã? Aí ele, você não quer não? Aí eu, putz... E já terminou. Acabou! Chega! Foi rápido mesmo. Foi... Mas você tava apaixonado já? Não. Eu falei, gente... Ela é tão gente boa e... Boa. E boa, né? Eu falei... E deu certo. Eu não odio. Falei assim, ah, vou perder tempo não. Vambora namorar. E ela foi doida também junto comigo. E tamo aí, né? É. E vocês logo foram morar juntos em Goiânia. Você não ficou com medo de descobrir alguma mania estranha dele? Como cantar? Eu fui pra Londrina. Depois de uma semana eu fui pra Valadares. Aí foi lá que a gente pegou Covid. Valadares. A gente pegou e foi pra São Paulo se isolar em São Paulo, né? Porque como meus pais sabem... Aí contaminou todo o percurso. Não, a gente foi de jato. Agora, na casa de vocês, na vida de vocês, vocês podem mandar. Mas aqui é meu programa, esse é o quadro. Meu programa, minhas regras. Virgínia, defina Zé Filipe em seis palavras. Ele é o amor da vida. Gostei. Zé Filipe. Ela é o amor da vida. É porque eu sou meio ruim com esse trem de... Depois, mais uma e eu que me vire. Depois. Que vai pra cá do chorando. Ah, isso é diferente, meu. Agora, falando juntos. Tem que responder juntos e tem que chegar na mesma resposta. Como é que é a rotina diária de vocês? Acordar, comer e dormir. 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 Dormir. Acordar, comer, dormir. Olha, já tinha acertado, tem mais meia hora. Já tinha acertado. Como é um dia perfeito pra vocês? Comer, comer, comer. Beber muito, né? Beber muito. Escutar música e beber. Beber e escutar música. Vocês me avisem. Escutar música e beber no bar. Escutar música e beber em casa. Escutar música e comer. Música e dormir no bar. Escutar música e beber dormir. Escutar música e beber no bar. Escutar música e beber. Escutar música e beber. Escutar música e beber. Escutar música e comer e beber. Escutar música e comer e beber. Fechou nisso? É. Posso seguir minha vida? Posso voltar a ser feliz? Então vamos lá. E agora gemendo no meio da frase. Nossa. Como é que... Como é a viagem dos sonhos de vocês? Estados Unidos. Não. Eu sou ruim pra gemer, né? Você é mais silencioso? É, eu sou mais... Mas dá pra perceber que tem alguém vivo ali? Eu fica... Zé, 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 por favor, Zé. São meus peitos, Zé. E agora com o Mímica. Que animais de grande porte vocês têm na fazenda? Mímica não tem barulho não, né? Infelizmente não, poxa. Eu tô pegando. Daí aos poucos eu vou desmistificar esse casal maravilhoso. Como a gente falou anteriormente, vocês se conheceram em Malhação, em 2012. Eita, Deus, que nunca me chamem em nome de Jesus. Mas depois vocês começaram a perceber que haviam algo a mais. Havia uma vontade de ambos da famosa penetração técnica. Como é que foi esse primeiro dia de vocês? Primeiro dia que rolou. Pá! Tum! Foi um peito. Tum! Broxei. É? É. Ah, viu, Rafa? O que eu te falei? Como é que é? Não é assim? Eu tava mais bêbado que não sei o quê. Aí, broxou? Broxei. Tava nervoso, bêbado. E a Agatha? A Agatha ficava... Tá tudo bem. Ficava brincando assim, vamos ficar brincando. Aí eu falei, ah, vamos fazer... Vamos fazer de outras formas. E foi isso. Mas rapidinho, mas como assim fazer de outras formas? Pá, de tudo. Nossa, você pega pesada nas palavras, hein, Rodrigo? Ah, desculpa. Eita, menino, eu tô fazendo aqui um negócio sem gente querendo. Porra! Não é pra você ter uma pergunta, cara, também. Não, não é assim, não. Eita, loucura. Mas é a primeira vez que rolou mesmo, que falou tum, que você não broxou. Foi na vez seguinte, passados dois anos. Como é que foi? Ainda não aconteceu. Tô zoando. Não, mentira. Foi... Eu sigo esperando. Foram uns... É... Não lembro quanto tempo depois. Uma semana depois. Que semana depois? Foi no dia seguinte. Não foi no dia seguinte. Foi no dia seguinte. Não foi, foi na semana seguinte. Vocês me dão... Não foi no dia seguinte que a gente transou de novo. Não foi? Não, eu não lembro exatamente, não. Não lembra, não? Não, eu lembro da primeira... Quando foi melhor e foi bom e... Quanto tempo depois de ter broxado, eu não sei. Mas eu acho que foi... Acho que ao longo que a gente foi pegando mais intimidade, foi ficando melhor. No começo foi meio... É... Não foi a coisa... Caralho, a coisa mais foda do mundo. Não foi tipo, caralho, a gente tem... Tudo muito bom. Então, você não foi bom. Não é que não foi bom. Você insiste. Aí você vai insistindo. Não, não é que não foi bom. Só que não foi nada de... Meu Deus do céu. Sabe? Não foi isso. Mas aí a gente... Mas aos poucos a vida estava levando a gente para um lugar que a gente queria mais. Eu acho que o lugar de intimidade que a gente foi criando um com o outro foi super legal. Porque a gente passou a ter abertura para tornar aquilo ali ainda melhor. Então, acho que nada mais é do que você... Vocês foram moldando uma coisa que nitidamente... É porque muitas vezes quando você... Tipo, a primeira vez de qualquer pessoa. Você não tem lá essa intimidade toda. Não é a coisa mais incrível do planeta. Então, eu vou falar aqui uma coisa aqui. Na verdade, por exemplo, Rafa, ele ficou dormindo na minha casa tipo, dois meses sem rolar nada. Porque eu estava fazendo uma promessa. É verdade. E aí, eu tinha medo para ser muito novo. Falei, ai meu Deus, acho que não vai ser bom e tal. E a primeira vez, eu tinha vontade de uma festa. Eu estava com uma borboleta pintada na cara. Aquelas coisas. E rolou e foi muito bom. E foi isso que eu falei, pô, tá aí. Acabei de abrir portas para um monte de mulher ficar mandando nude para ele. Mas assim... Não, mas... Mas aí você... Você já estava com intimidade. Você já estava completamente com intimidade. É verdade. É a intimidade. Mas vocês não tiveram uma malhação inteira? Tivemos. Intimidade? Antes levou sete meses para admitir que estava apaixonado. Vocês não terminam, hein? A gente está pensando. Me avisa para eu passar um programa um dia antes e parecer que foi a gente que fez isso acontecer. Eu tenho certeza que vocês discordam em vários temas, como já foi mostrado aqui. e eu quero ver como vocês fazem para discutirem temas ordinários, coisas comuns que qualquer pessoa discute no quadro, debatendo-se. Eu vou dar 15 segundos, 10 segundos, 5, 1 ou até 3 meses para vocês debaterem os seguintes temas. Robessa Rodrigo, 10 segundos. Curtir foto de ex nas redes sociais. 10 segundos, valendo, Rodrigo? Curtir foto de ex. Eu acho super tranquilo, porque você teve uma história com aquela pessoa. É? É, você teve uma história com aquela pessoa e você conhece ela e então você quer o bem dela. Ok, Rodrigo? 5 segundos, arco, está defendendo a sua atenção. Eu acho que não tem nada a ver, ainda mais se você ficar falando mal do ex, durante dois anos, no ouvido de outra pessoa, que é teu atual. Então, assim, como é que você vai curtir a foto do ex? Para quê? 5 segundos, Rodrigo? Mas aí, para dar uma apimentada no relacionamento, eu curto sim. E aí? 1 mês e meio? 1 mês e meio. Eu vou pensar. 1 segundo, Rodrigo? Pensa. Tá lá! Chega, ok, obrigada. Beijo técnico, 15 segundos, Agatha. É, defender que existe. Existe, claro que existe, se você não colocar a língua. Você está defendendo, calma, beijo técnico não existe. É isso que eu estava querendo. Ah, estava isso. Era isso, então, não existe, porque quando toca a boca com a boca, a língua já sai para fora. Ok, 5 segundos, Agatha Moreira. A minha língua nunca saiu para fora quando eu encostei em outra boca, em cena. 5 segundos, Rodrigo? Que pena. 2 segundos, Agatha. 2 segundos, Rodrigo. 1 segundo, Agatha. Ok, 5 segundos. Ok, obrigada. Qual de vocês dois tem a carreira mais promissora? Vamos combinar que minha carreira é muito mais promissora que a sua. Vai, desde lá do início, a gente começou a fazer malhação, e aí logo depois eu fiz a dança dos famosos. Eu ganhei a dança dos famosos. Porra. Ok. Eu queria entender, vocês parecem ser um casal bastante sensual, que fazem bastantes firulas, transmite bastantes DSTs, vamos ver se é verdade no secondiste de sexo. Na praia, carro, banheira de museu, Rio das Oixas, todo lugar é válido? A gente já tentou no avião. É, a gente tentou. Mas é o primeiro que já fizemos as pessoas em volta. Não, foi no banheiro e bateram na porta, assim, quase esmurrando a porta. Esmurrando, tava todo mundo dormindo, todo mundo acordou e olhou pra gente. Ah, mas tava no ar. Tava, lá em cima. Tava, era um moço, chegou e esmurrou a porta. Esmurrou. Hey, let's be participate. Cara, e é bom internacional? Era. Ah, é, porque se for em São Paulo, já fala muito sobre você, sobre quanto você demora. Já fizeram uma massagem tântrica? Não. Já, já li sobre, já tentei e tenho vontade de fazer. É. Pô, posso falar massagem tântrica? Uma amiga minha falou, ah, eu fiz, não posso falar que ela é até atriz aqui. Ah, eu fiz massagem tântrica. E é muito legal, porque a mulher fica, tipo, tocando em você, e aí ela toca, e aí você tem um orgate, você se beija. Eu falei, cara, você pegou uma mulher, você não fez uma massagem. Rodrigo, que ferramentas você usa pra retardar o fim de uma novela? Dá aquela paradinha, né? Para no meio? Pera aí, Ágata. Dá um dois aqui. E volta? É, mas às vezes sim. Pra tentar ir junto. Mas eu queria muito assistir, gente. Uma boa, maravilhoso. É a novela ótima. Leite condensado, eu não sei que tipo de pergunta é essa, não. Vocês têm espelho, por exemplo, vocês são lindos, vocês estão ali num negócio maravilhoso com um espelho, você pensa, caraca, eu sou bonito pra caralho, ou ele é bonito pra caralho? Vocês conseguem olhar? Tem que eu, vocês ficam olhando pra vocês, e falam, nossa, ela é muito bonita, o meu Deus, eu sou mais bonito que ela. Vocês ficam nessa coisa? A gente não tem, assim, de olhar, mas não nesse lugar, é de olhar, olhar e ver um olhar de fora. Tipo, porra, maneiro. Casal maneiro, porra, tá aí, é o amor de casal. É Pula Pirata, um filme do Johnny Depp, ou um apeliminar interessante? Pula Pirata sabe quem é, né? Pula Pirata? Ah, o joguinho? Ô, querida, você é muito infantil, é a Agatha, eita, menina, que eu não tenho malícia nessa vida. Eu tenho quarto de jogos, gente, desculpa, sou extremamente infantil. É aqui, ó. Pula Pirata. E a pessoa fala, ah! Sim. Sim, né? Do nada? Não, do nada não, tá lendo a Bíblia, pula Pirata, que isso, gente? Não, é isso, mas assim, todo respeito, tá, Deus, te amo muito, te amo muito, senhor, me perdoe, sou muito cristã, mas assim, no momento assim, então ali, tal, a gente vai, não pode chegar de surpresa também, que a pessoa é bonita, né? Caralho, perdendo o meu pulo do nada. Mas é uma carícia, eu tô com a grande é ruim, assim, com essa unha, complicadíssima, tá, aqui, abri aqui, ó, claro, 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 nossa, uma moeda, não, entendeu? Eu vi a sua unha cortando a pessoa, chega, amanhã, tá rafo sangrando, o que que houve nada? Não, 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 galera, transar pensando em outras pessoas, traição ou solidariedade? Acho que não é traição, não. Também acho que não. Acho que pode acontecer, sem você querer. Pô, é mesmo? Não, é porque eu me sentia meio culpada, e eu tenho certeza que, né, pô, depois de um tempo, tal, você pensa em outras pessoas. Pode pensar, qual é a frequência de vocês, só pra eu poder me deprimir aqui, minutinho? Não, não é tipo, ah, gente. Nessa pandemia, deu uma diminuída. Pois é. Vocês fazem fantasiazinhas, tipo, oi, finge que eu sou um astronauta, então finge que eu sou um cara. A gente já fez. Vocês eram quem ainda? Eu acho que devia estar com o ar-condicionado, a gente botou, era meio a cabana, tem gente ouvindo. Ah, maneiro. É. Eu já fui uma economista do mercado financeiro, aquela que é uma broxete do mundo. A cama de vocês é como um coração de mãe? Que sempre cabe mais um ali? Ah, depende. A galera, eu quero saber de vocês. Na hora do ato, vocês usam brinquedinhos? Aquelas coisinhas bobas, aqueles velhos bobas. É impressionante, brinquedinhos são impressionantes. Eu já usei um brinquedo, mas era um triciclo, a menina ameaçou tanto. Ameaçou aquele triciclo. Eita, difícil, complicado ali. Ali foi foda. Rodrigo já fez aquela brincadeira antiga, do amor, olha o cebolinha, e pôs só um ovo teu pra fora? Eu quero saber, vocês estavam falando sobre sexo abertamente, né? Ué, por que não? Que abertamente. Não, depende, depende. A maioria dos casais me relataram, através de pensamentos meus próprios, sem ter contato com esses casais, que a libido deles realmente diminuiu muito na quarentena. E vocês estão fazendo uma cara de, caramba, a gente não passa por isso. Estão me causando um pouco de inveja? Pode ser. Eu estou despejando um pouquinho de uma energia? não vou te negar. Mas vocês estão parecendo um casal bem resolvido, um casal que tem acesso aos órgãos do outro. Então, eu quero fazer um checklist para entender essa vida maravilhosa sexual, e saber se vocês realmente são mais felizes do que Cleo Pires, que é a pessoa mais feliz que já pisou nesse programa. Primeiro espetáculo de vocês foi uma grande apresentação? Com direito a bis? Ou foi um festival de esquete que você viu e falou, legal o trabalho da galera, são mais amadores? Foi. Para mim? Não, acho que o primeiro foi... Foi? Não, primeiro, primeiro mesmo. O primeiro foi incrível. Não, mas foi um teaser, né? O primeiro. Mas foi um bom teaser. Porque seja precoce? Não! É porque foi... Mas é, seria tipo isso, né? Mas não, foi no meu aniversário, a gente tinha... Nesse mesmo aniversário que você não estava assim? Não, depois. É que teve duas festas. É porque foram duas comemorações, né? Uma a gente só... Eu fui lá de amiga e foi ótimo, fui embora, depois ele me convidou para... De novo, aí ele já tinha intenção. Ah, sim. E eu fui, porque eu também já tinha intenção. E aí a gente ficou, a festa foi acabando. Só que aquela coisa, eu morava num lugar pequenininho, o meu pai mora em Barra do Piraí, para o meu aniversário, ele tinha vindo para ficar, então ele dormiu lá em casa. Então ele participou. Então a gente... Não, a gente teve que achar um canto ali, entendeu? Justamente para ele não... Mas que ele estivesse. Ah, tá, entendi. Mas foi um bom teaser. Foi um belo teaser. Ah, posso dormir com vocês? A última cena que vocês fizeram foi onde? Essa última cenona foi onde? Agora desse... Ah, não, foi no quarto. Não dá para a gente também ficar inventando, né? Quarto, normal. Só de fazer eu já estou feliz. Quarto, ótimo. Foi do quarto, é. Emílio é um grande ator, é um ator mediano ou é um cara que faz mais curta? É um grande ator. É um grande ator. Vou confiar, né? É, 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 legal, legal. É um grande ator. Vocês já dividiram um palco com mais atores, com mais atrizes? Chamou uma galera para assistir? Pô, gente, a gente está com uma peça, uma peça autoral, vocês não querem dar uma olhada? Não, a gente não dividiu, ainda não. Ainda não? É, ué, né? É? Vai saber do futuro. Ah, tá nos teus planos. A gente não sabe para onde a gente vai. Tá nos teus planos. Briguem, briguem. Faz! Então, assim, eu e Rafa, a gente não tem chance de contrassionar com vocês? Ué, ele acabou de dizer que tem chance, depois. Não, dentro do mesmo... Pô, o pessoal está tão pertinho. É, gente, a gente trabalha na mesma empresa. É, todo mundo já dentro do mesmo trabalho. Não custa nada, né? É. É. É uma cancela, de uma cancela para outra. Para outra. O que é uma subida do alto da boa? Dá para ir até de bicicleta. Ó, a pé. Ah. A Fabíola começou, é, é, e depois já estava, é, gente. Uma quinta-noite, às sete e meia, a gente marca. Será? Pode ser uma boa. Qual a externa mais... Ih, gente, um peito meu está para fora o tempo inteiro. Na hora de vocês realizarem um filme, vocês preferem criar um roteiro improvisado, não sei o quê, ou vocês têm sempre aquela... Uma peça de teatro. Você faz sempre a mesma história, a mesma coisa, começa por aqui, aí você vai para cima e fala, ah, vai, não sei o quê. Ah, depende. É, mas normalmente a gente leva um tempo até abrir a cortina. É mesmo, gente. Ai, eu estou tão sete e oito. Estou com tanta coisa para fazer. A gente já conta para apagar, lavar mercado. O Rafa, ele vai assim, quer? A gente está, não sei o quê, aí já a boa coisa. Vou deixar aqui, né? É, gente, às vezes eu não estou nem coisa, eu falo, vai, amor, eu estou... E continuo aqui no meu negócio. Fura bolo. Você coloca... Fura bolo, você lambe a calda, aquela calda... Qual que é mesmo o fura bolo? Fura bolo, eu acho que é esse. Não. Não, é esse. É esse, o fura bolo. Você, você coloca e lambe a calda para conferir o ponto. Coloca e lambe a calda. Está no ponto, hein? Está no ponto aqui esse bolão, hein? Que isso? Mas estão falando de o quê, gente? Que isso? Não, depende do... Gente, estão achando que estão levando... Desvirtuando para o lugar do mundo? Mas tem que ter calda, não? Não, eles estão... Estão falando sobre culinária, estão falando sobre o quê? É, então. Sim. Entendeu? Sabe aquela coisa, você dá aquela coisa, tipo, fura bolo... Que essa? Ah, vamos sim. Entendi. Nossa, eu estou doida. É, olha, depende. Sabe que vocês, durante a quarentena, assistiram, inclusive, ET juntos? Sim. Algumas vezes já, né? Porque a gente viu ET, assistiu ET. A gente viu, viu na real, assim, né? Não o filme ET. Ah, vocês... Foi esse que a gente viu. É que me foi colocado que vocês tinham assistido ET. Vocês viram o ET? Já assistimos também. Também, já assistiu, mas não na quarentena. A gente viu... Luzes... Cara, o roteirista achou que vocês tivessem assistido ET e vocês viram o ET? Não. Ah, ele achou que a gente passou a quarentena assistindo ET? Não. A gente viu ET na Pedra da Gávea algumas vezes. Quer dizer, a gente não sabe se é ET, né? Mas eram luzes que não eram de pessoas que estavam escalando. Não eram de pessoas que estavam escalando. Não, numa madrugada, sim. Numa certa madrugada, não. Aquela que correu, assim, de lado. Aquela não era. Mas vocês foram pra Pedra da Gávea de madrugada? Não, da nossa casa dá pra ver a Pedra da Gávea. Ué, da de vocês não dá pra ver também? Ah, não dá pra ver? Não, porque a gente comprou o outro terreno. Que merda, minha casa não tem visto. Mas aí vocês viram o ET e se comunicaram e... Não, a gente não se comunicou, mas a gente tenta muito. Toda vez que tá a luzinha lá, eu pego o celular e dou um... A gente faz. Tenta um... Um comprimento. Gente, não era só um flanelinha, uma pessoa que tava ali guiando carros? Então, tem também, mas é que aconteceram algumas vezes coisas diferentes. Não era a mesma luz de quem tá escalando. Não era a luz de lanterna. Uma luz que corre de lado, que muda de cor. Aconteceu. Isso é um celular, não? Ele... Não, não era. Amor, não me deixa de maluca, não. Não. Não, Fabiola. De madeira alguma, querida. Não, gente. Ela realmente era um ET mesmo, tá? Ela não tá louca, não. Era ET. Me deixa de maluca. Não, amor. Posso falar? Era um ET. Não posso falar? Tá tudo bem. Não fala nada. Posso falar. Eu acredito. Eu já vi coisa também. Cara, tem muito ali. Ali é um mega portal. A Pedra da Gávea. Olha, você vai ser repentinante. Eu vou dizer, cara. Um mega portal. Mas quem pode dizer isso é quem? Renato Aragão, que já entrou no olho da Pedra da Gávea pra encontrar com os monstros. Será que não era Renato, não? Chorando muito? Subindo aquela pedra falando. Eita, eu nunca imaginei. Pode ser. Vocês viram mesmo, né? O Fábio Júnior também viu. E nunca mais voltou ao normal, mas ele viu. Ah, então tá. A gente se fala mais tarde. Agora que vai de casa. Bom, eu achei que vocês realmente tivessem assistido o filme. Jamais imaginei que vocês realmente tivessem tendo contato, sendo brothers de um ET há mais de três meses de uma pandemia. Eu quero fazer um quadro de vocês que todos os programas fazem. Esse é o quadro. Copiamos de outro programa? Ai, que susto. Vocês fechem os olhos. E eu vou fazer perguntas. Vocês têm que apontar pra si mesmos ou para outros. Eu acho que são só essas opções. sobre qual a resposta devida pra pergunta feita. Uau. Eu me confundi bastante. Certo. Mas não vejo ET, pelo menos, né, galera? Quem dos dois caga mal pra caralho? Quem já fez essa mesma brincadeira em vários programas e não aguenta mais? Quem tem aquele cheirinho, te acabou de tomar um banho de mar que durou três semanas? Quem é mar babaca? Quem é marmão de vaca? Quem finge mais ter paciência com o fã? Eu? Eu dou a rasteira na cara de... Quem dorme mais sem banho? Eu? Quem é mais ciumento? Quem tem o cu mais maneiro? Quem tem o pau menor? Quem entra escondido no celular do outro e diz que jamais faria isso? Sim, eu faço mesmo. Quem acha que o Rafa vai terminar comigo antes de eu terminar com ele? Então vem pra cá, Camila Queiroz! Vem. Chavô, chavô. Clebre, Camila, eu tô muito feliz com vocês aqui. Esse casal tão lindo, maravilhoso. A gente vai estrear o quadro Elogio, seu ex. Sacanagem. Tô brincando. Maravilha. Não vai ter isso aqui, não. Vai ser difícil. Eu queria saber como vocês, vocês se conheceram, na verdade, no Criança Esperança, mas também rolou um Etamundo Bom que aproximou vocês. Um Etamundo Bom. E eu soube, como é que rolou essa mudança de caramba, que colega legal, pra poxa, chuparia? Com certeza pra mim foi antes do que pra ela. Conta você. A gente se conheceu no Criança Esperança. Mas já falou assim, hum? Hum? Não? Não, porque na época a gente já sabia que a gente ia fazer Etamundo Bom. Não é que não se deu bem, né? Não, deixa eu explicar. Aí, eu cheguei, eu tava no intervalo de janta da externa. E aí eu vim correndo pra Globo, entrei ao vivo pra fazer o Criança e voltei pra gravar. Não jantei aquela noite pra fazer isso. Colou que em mim já de... E quando eu cheguei, eu dei de cara com o Kleber. E eu cheguei assim, gente, preciso atender o telefone, que eu preciso sair, que eu preciso voltar pra gravar, não sei o quê. Chegou se achando. Ele adora falar isso. Se achando. Eu cheguei correndo, meu Deus. Verdade Secreta, você tava bombando. Chegou achando que tinha 50 metros. Eu tenho. De altura. Essa é a diferença. E a gente nunca foi amigo, sabe? Sempre tinha alguma coisa que a gente não... Um se incomodava com o outro, eu não falava com ele, eu não queria bater texto com ele. Quem desdia quer comprar, quer comprar. É muito esquisito, hein, gente? É, mas eu não... Comprou? Falei, é, muito perfeitinho, muito correto, muito bonito. Ah, é? Ai, não, cadê a frieira nesse pé? Bom, eu quero ver como é que vocês se conheceram. A gente vai tentar reproduzir esse quadro no quadro Esperança de se Fazer Criança. Camila e Kleber, nós vamos dublar vocês. Eu vou dublar Camila. Marcão vai dublar Ke... Kleber. Kleber. É que você tinha que fazer também... Ela entrou no... Isso eu nunca vou esquecer. Ela entrou de salto, ela tinha um cabelo até aqui. Ela me entrou meio balançando. Eu falei, caramba, essa menina balança, cara. Porque ela entrou sem o cabelo fazer... Essa menina balança. Mas a Bruna, Marquezine, tem a bunda com vida própria. Eu tenho cabelo, se tem bunda me falta. Alô, Rede Record? Sacanagem, é da Globo. Oi, parceira. 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 Fala. Ó, se você não percebeu, eu falo sem mexer a boca. É? Ventríloco. É, eu sou ventríloco, mas assim, eu sou um cara muito maneiro. E assim, você pode achar que eu sou perfeitinho, mas eu tenho micose pra caralho. Olha aqui, ó. Tenho buggy-jib. Buggy-jub. Uau, buggy-jib é muito demais, cara. Só que é big-jub. Ó, eu tô tentando, mas é porque aí eu tô escutando um... Faz assim, ó. Eu vou só ficar fazendo assim, tá? Ele não consegue. Mexe a boca, mexe a boca. Isso. Isso. Bem articulado. Eu quero só dizer uma coisa. Antes de eu te beijar loucamente, porque eu não vou esperar começar a novela, eu quero te contar uma história de uma criança que falou pro pai, no céu tem pão, e morreu. Bah, que baixo astral essa tua história. Eu tô interessado em ti, gata. Me dá um beijo, por favor, aqui mesmo. Ai! Ai, beijo técnico de cué rola! Maravilhoso! Eu vejo que vocês têm uma quase briga aí. Esse é o quadro. Discussão gratuita! O que é que eu disse? Sapato? Não! Você tinha que ter passado nisso antes, entendeu? Não, você poderia? Pode tirar, pode tirar. Tô brincando, não. Não me ligo nisso, não. Eu não faço questão de ser bonita, não. Uma pessoa que você não gosta chamou o Kleber pra jantar. 30 segundos, Camila. Você não ouse, querido. Se você for, você nem volta. Leva tua mala já. E tua prancha. Ok? 15 segundos, Kleber, pra se defender. É que, na verdade, isso não é uma discussão, né? Porque ela já ganhou, né? Ok? Então, ó. Não, ok não. Não, não ok. Não, eu vou, pô. Qual o problema? Vou. Claro que eu vou. É isso que eu tenho problema. É isso, eu vou. Ok. Camila, 6 segundos. Vai com Deus. Desculpa, amor. Desculpa. Um segundo. Desculpa. Não tem desculpa, não. Você fez foi muito escroto. Desculpa de cué rola. Arthur Aguiar está te seguindo. 30 segundos. Eu tenho que discutir? Ah, o Kleber não é muito ligado na internet. Ele não sabe das coisas. Olha, amor, olha só. Se alguém está te seguindo, não tem problema nenhum. Não, mas é que ele tem que explicar pro Kleber. O Arthur Aguiar, ele traiu a Maíra com 257 pessoas. É, o Kleber não sabe das coisas da internet. Não, mas não. O Arthur, não. Se você defender o Arthur, eu venho pra cá. Ele escala? 30 segundos pra gente. Não tem como defender Arthur Aguiar. Eu não estou defendendo, mas ele escala. Porque olha o tamanho do Arthur. Olha o tamanho da minha patroa. Ganhou. Pelo amor de Deus. 10 segundos, Camila, quero ver isso. Se ele escala, eu não sei, mas nem quero. Ok, próximo tema. Kleber Toledo tatua Bruna Marquezine. 10 segundos, Camila. Ih, ficaram putz comigo. Muito obrigada. Você foi. Eu vou lá pra cá. Eu soube que você passou mal, inclusive, no seu casamento. Vocês me contaram isso, né? Meu Deus do céu. Tatá, a gente nunca contou isso. Não, não quer que eu fale, eu não falo. Não, pode falar à vontade. Claro, tatá. Sei que eu cheguei em Jericoacoara pra casar e a gente ia casar no sábado. É. Terça, quarta-feira, eu enchi a cara lá. Enchi a cara muito. E no dia seguinte, eu acordei mal. Foi um crepe. Eu comi um crepe. Ah, é. Vem fino. Foi um amendoim. Mas você melhorou na hora que tava entrando ali, outra coisa? Só na hora que tava entrando. Foi Deus, foi Deus ali. Porque quando eu olhei que a gente tava casando, eu falei assim, a gente vai casar, vamos tampar, vai ficar tranquilo. Tampar o quê, rapaz? Tinha a duna ali do pôr do sol do lado. Aí era um mar de gente em volta. A duna lotada do pôr do sol. Duas mil? As pessoas da cidade compraram roupa pra ir na nossa festa. Porque eles ficaram do lado de fora, assim, assistindo. Tinha escada. Você não tá entendendo, tatá. Muita gente tinha escada. O padre falava, as pessoas assim. Aí tinha um campo de futebol. Pode beijar, pode beijar a noiva. A criançada em cima do, do, da trave. Do campo de futebol. Do futebol. É, beija, pega. Fala, rapaz, essa de eu lá rezando pra não vomitar. Imagina. Gente. Tudo isso de gente vivendo. Nosso casamento. Você aceita. Meu Deus, meu Deus. Vocês são, vocês são sumentos, Camila e Sumenta? Eu já fiz uma cena com o Kleber. Repete, Camila. Pode falar. Fala aí. Fala você. Eu não, vou me comprometer aqui. Eu vou pra casa com você. Eu sou muito sumenta, eu admito. Eu não sou muito. Hoje em dia, eu sou se alguma coisa me incomoda. É, eu sou com... Se eu acho que aquilo é desrespeitoso da parte da outra pessoa, se eu acho que aquela pessoa tá invadindo o nosso relacionamento, tá querendo vir pra cima do Kleber com uma intenção. É. Eu tô puta, não sei nem quem é. Tá maluco. Que isso aí, papai? Como já diria, Rainha e Vete São Galo. Quem é isso aí, papai? É, tá maluco. Eu falei pra Raça, eu não gosto de humano, sabe? Eu não fico criando coisas, não. Se eu vejo alguma coisa aqui, tá... Por isso você já deixou um monte de cachorro pra ele lá. Eu tenho uma fake minha que dá mole pra Rafa, porque quando ele dá mole pra ela, eu vou falar pra ele. Você deu mole pra uma pessoa e eu sei porque era eu. E sou eu. E você nem sabia disso. Eu já fiz uma cena com, na verdade, com Kleber e Camila, não sei se vocês sabem. Vamos ver essa cena. O quê? Melhor não explicar. Você tá rindo de eu? Gente, eu não fico... Eu não tô vesga, não fico bem nem na Camila. Eu não sei. Não, vai te beijar. É tanto amor que nem cabe mais que o peito, coração de qualquer jeito, queria te ver. Maravilhoso. Eu quero terminar já sabendo de vocês. Terminar? A gente não começou ainda, gente. Vocês são maravilhosos. Eu quero saber a intimidade de vocês, já que vocês são muito reservados, sempre se preservam muito em seu quadro. Checa, checa a list! Brinquedos. Complemento ou ultrapassa? Vocês usam brinquedinhos? Complemento. Diversão. Temos uma coisinha, um anel que põe ali no coisa, uma borboleta que mexe. Estamos abertos. Uma coisinha que prende, aperta, creme que esquenta. Sexo de meia. Não, sexo é mais momento do que a meia, né? Com a meia, com a meia. Mas depende, se a meia tiver ali, a coisa já tiver, não rola, vai aí também. Então vocês lá fodão, mas com um par de meia? Eu tô pensando aqui. Então tá, tá, depende, né?